Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Cat Crochê. Já tô aqui com essa visão maravilhosa, né, desse trabalho, que foi o último trabalho que eu postei aqui pra vocês, e agora eu vou mostrar a segunda combinação, tá? E hoje, também, aproveitando aqui, eu vou falar com vocês, vou ensinar a vocês como é que eu faço pra calcular o tamanho da minha passadeira com square, tá? Então, fica ligadinho que eu vou ensinar direitinho pra você fazer qualquer tamanho. Se a sua cliente pedir aí um metro, um metro e vinte, um metro e meio, dois metros, dois metros... Então, eu vou tá te ensinando como você fazer pra tá fazendo esse cálculo, né, pra você não errar aí no tamanho. Em breve, trago pra vocês sem square, mas hoje eu vou ensinar vocês a calcular a passadeira com square, tá bom? E também vou mostrar o modelinho novo, a segunda combinação, né, do tapeticida retangular, que já já eu trago aqui pra vocês o passo a passo desse lindão, tá? Porém, gente, vocês lembram que eu tinha falado nas combinações que eu ia usar o areia, o preto, o caramelo, e no caso esse, eu estaria utilizando o vinho, e no outro, estaria utilizando o rosa pink. Porém, a minha cliente, quando eu postei a foto pra ela, mandei a foto pra ela, ela se apaixonou com esse vinho, e pediu pra mim trocar o preto pelo vinho, e colocar vinho e rosa pink na mesma peça. Então, foi isso que eu fiz, e eu vou mostrar aqui pra vocês. Mas, antes disso, já peço a você que é novo por aqui, que se inscreva no nosso canal, porque é totalmente gratuito, tá bom? Deixe sempre o seu joinha e o seu comentário aqui, dizendo a cidade aonde você está me assistindo, tá? Cidade, seu estado, tanto faz, tá? Que eu vou estar sempre aqui no final dos vídeos, mandando beijinho pra vocês, tá bom? Então, agora eu vou colocar o meu segundo kit aqui pra vocês verem. Então, meus amores, olha essa lindeza. Ficou lindo de morrer. Principalmente pra aquelas Barbie Girls aí, que gostam de tapetes com tons de rosa, né, gente? É que o pessoal ama rosa. Eu já falei aqui mil vezes que esse não é minha cor favorita. Minha cor favorita é o verde, né? Mas ficou muito lindo, né? E eu tenho certeza que minha cliente vai se apaixonar. Então, ela pediu pra que eu tirasse o preto nessa combinação e colocasse o vinho. Então, o que que eu fiz? Vamos lá. Fiz aqui, né? Essa aqui é a nossa florzinha catavento. É que eu usei o tom... Esse aqui é barroco, gente. Ai, Jesus, a cor, a cor. Já esqueci o nome da cor, gente. Sinceramente. Sou péssima de guardar a cor de barroco. Não lembro. Mas é essa mescla que tem esse vinho, sabe? É... Tem um nome engraçado. Acho que é Merlot. Lembrei. Merlot. Esse daqui é o esmeralda da Milano, tá? Aí, eu coloquei três carreiras no areia. Esse areia é da Cadore. Duas no pink, que é da Euro Roma. Esse é caramelo. É o caramelo da Barbantes Lima. Aí, vim com duas carreiras no vinho da Cadore. Mais uma aqui no areia. E o bico, né? As três carreirinhas aqui, últimas, eu usei o pink e vim com o nosso biquinho no vinho. Olha que coisa maravilhosa essa combinação. Me apaixonei. Porém, esse kit, a cliente pediu pra usar no banheiro, tá? Ela não usa a tampa do vaso. Provavelmente é daquelas que não tampa vaso. Misericórdia. Mas tudo bem, né? Cada um tem o seu gosto e eu faço o que me pedem. Então, ela pediu um tapete maior pra usar na pia, que eu fiz aqui com três square. Ó, três squarezinho. O outro eu fiz com dois, tá? Do jeito que ela me pediu. Então, gente, vamos lá como é que a gente faz pra calcular tamanho de tapete. Eu já sei aqui, porque eu já medi várias vezes, então eu já decorei, né? Que os meus square tem dez centímetros. Do verdinho até aqui, ó, o quadradinho da vovó. Ele tem dez centímetros cada um. Porém, se você emenda já o verde com o verde, né? Aí, a gente vai ter já trinta centímetros aqui. Porém, eu não emendo, normalmente eu não emendo o verde no verde. Eu emendo já com a primeira cor que eu utilizo. Então, ele fica ainda maior. E é isso que eu vou conversar aqui com vocês, tá? Vou mostrar direitinho como tá fazendo uma passadeira no tamanho que você quiser desse modelo, tá? Ou de qualquer modelo que você tiver aí. Basta você fazer as medidas que eu vou mostrar, tá bom? Então, meus amores, ela me pediu um tapetinho com três square. Que o meu aqui deu setenta e dois centímetros. Até passou um pouquinho, né? Mas é melhor passar do que faltar. E esse daqui, ó, esse lindão aqui, ele ficou com sessenta centímetros cravado. Esse daqui com dois square. Sessenta centímetros certinho. Normalmente, esses tapetinhos... Eu nem me di que eu esqueci, tá? Mas, normalmente, os meus tapetinhos de largura, eles ficam em média quarenta e oito a cinquenta centímetros de largura, tá? Eu vou medir aqui rapidinho pra mostrar pra vocês o tamanho, a largura que esse aqui ficou. Então, meus amores, voltei aqui. Esse daqui ficou quarenta e sete centímetros de largura. Então, olha, ficou quase quarenta e oito. Os meus ovais, eles ficam maiores, tá? Normalmente, também tem um detalhe importante. Esse trabalho retangular, todos os trabalhos retangulares, eu faço ele com treze carreiras, tá? Normalmente, faço apenas treze carreiras no modelo retangular. E no oval, pra ele ficar maior e mais largo, eu faço, normalmente, quinze carreiras. Tem esse diferencial, tá? Então, isso é porque eu gosto desse jeito, tá, gente? Não é uma regra, não, tá? Agora, vamos lá aprender a fazer a nossa passadeira do tamanho que a gente quer. Então, vamos lá. Se eu tenho aqui, união de dois squares junto, na corzinha já com verde. Se eu tenho dez centímetros de cada florzinha, então, dez e dez, eu já tenho vinte centímetros, certo? Agora, como eu faço na emenda já com a cor, então, eu vou medir daqui, gente, ó. Eu vou pegar aqui, ó, a primeira carreira, tá? Vou medir aqui da primeira carreira até a outra primeira carreira aqui, ó. E eu fiquei com vinte e seis centímetros. Vinte e seis centímetros na emenda, na primeira carreira de emenda. Agora, da outra carreira aqui, ó, que eu tenho da segunda carreira até o meu picô, eu vou medir aqui pra gente. Vamos lá. Você vai tá fazendo isso. E, gente, normalmente, é sempre a mesma quantidade, ó. Aqui eu vou ter dezoito, dezoito centímetros, é, aqui, com treze carreiras. Com quinze carreiras, né, ao todo, o meu dá vinte centímetros de cada lado, tá? Então, isso aí já é uma medida padrão aqui pra mim. Vinte centímetros de cada lado quando eu faço com quinze carreiras. E com treze carreiras fica aí dezoito centímetros cada lado. Então, vamos lá às nossas cálculos. Primeira, é, o que que acontece? Eu vou fazer o cálculo aqui com vocês como se a gente tivesse aqui quinze carreiras, tá? Quinze carreiras, né, e os squares de dez centímetros. Então, se eu emendar o square de dez em dez, eu tenho que lembrar que eu tenho quarenta centímetros de lateral, certo? Vinte de um lado, vinte do outro. Então, se eu quero, por exemplo, uma passadeira de um metro, se eu quero uma passadeira de um metro, eu tenho que pensar que eu tenho que fazer cem menos quarenta. Um metro cem menos quarenta, eu vou precisar de sessenta centímetros de square. Se eu vou emendar, então, os meus squares já um no outro, então, eu vou precisar de seis squares. Seis squares, porque seis squares vai dar sessenta centímetros, mais os quarenta eu chego no metro, entenderam? Então, se você vai emendar já com a outra cor, né, igual eu fiz aqui, aí o que você vai fazer? Você vai emendar os squares primeiro, né, e vai medindo. Então, você vai fazer lá, vamos supor, fiz aqui, com certeza vai dar menos de seis squares, né? Porque aí eu vou ter um pouquinho mais, como eu falei pra vocês aqui, ó, de um aqui até o outro aqui da emenda, eu vou ter vinte e sete centímetros. Então, eu vou ter o quê? Sete centímetros a mais, tá? Então, você vai lembrar que você vai ter mais ou menos um square a menos emendando assim, dessa forma, né? Então, em vez pra um metro, talvez cinco squares já vai dar, tá? Mas é aquele negócio, né, gente? Quando a gente pega uma encomenda, eu prefiro passar o tamanho do que faltar, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas eu prefiro que a cliente leve uma peça de um metro e cinco do que ela leve uma peça de noventa e cinco centímetros. Vocês concordam comigo? Então, assim, porque o artesanato, ele não dá uma medida muito certinha. Tem hora que dá, tem hora que bate, tem hora que não bate. Então, sempre faça um pouquinho maior do que menor, tá, gente? Do que a cliente pediu. Vamos lá como se fosse um metro e vinte. Pra um metro e vinte, eu vou fazer cento e vinte, que é um metro e vinte, menos quarenta centímetros, que são minhas laterais. Eu vou ter o quê? Eu vou ter oitenta centímetros de square. Então, eu preciso fazer oitenta centímetros de square. Se você for emendar já no verdinho, todos eles, então você vai precisar de oito square, tá? Porque cada square tem dez centímetros. Então, dez vezes oito, oitenta centímetros de square. Aí, quando você fizer todo o trabalho, mais os quarenta centímetros que a gente vai ter vinte de cada lado, eu vou chegar a um metro e vinte, certo? Concorda comigo? Se você quer fazer aí um metro e meio, você vai fazer cento e cinquenta menos quarenta das laterais. Ou seja, você vai precisar de um metro e dez de square. Se você for emendar os square, você vai precisar de onze square pra fazer esse um metro e cinquenta, tá? Porque aí vai ser cento e dez, né? Que é um metro e dez, mais os quarenta pra dar um e cinquenta, certo? Se você fizer na outra cor, né? Na emenda igual eu faço aqui, então você provavelmente vai ficar com um square a menos. Vai dar um square a menos, gente, mais ou menos. Porque em cada negocinho desse aqui, ó, se eu contar aqui os meus dois pontos de emenda, eu tenho, vai dizer, quatro centímetros. Quatro e quatro, oito. Então, já dá quase o tamanho de um square. Mas, como eu disse pra vocês, prefiram que faça um pouco maior do que menor a peça, certo? Pra dois metros, uma passadeira dessa aqui. Então, você vai pegar duzentos menos quarenta centímetros, que é as laterais, e vai ter o valor de cento e sessenta, que é um metro e sessenta, certo? Esse um metro e sessenta é o que você vai precisar fazer de square, que vai dar, em média, dezesseis square, tá? Tá? E emendados juntos, tá? Então, dessa forma, você faz a medida da passadeira que a sua cliente quiser. Se ela quiser de três metros, cinco metros, o tamanho que ela te pedir, você vai conseguir calcular, né? Sendo de square, você vai pegar lá, vai fazer o modelo do seu square. Lembrando que a gente tem vários modelos de square. Esse é a flor cataventa, ela tem, em média, dez centímetros. O quadradinho da vovó também tem essa média de dez centímetros. Mas, a gente tem outras florzinhas aí pela plataforma, como, por exemplo, a nossa linda flor aqui, que eu vou apresentar pra vocês, já a primeira combinação do nosso próximo vídeo, de nosso vlog, né? Que é a nossa flor, ó, ela é maior. Ela é maior, tá vendo? Essa é a nossa flor cida. Olha a combinação aí, ó, que eu já estou fazendo, graças a vocês que estão deixando lá nos comentários do nosso vídeo anterior, né? As dicas aí de combinações, tá? Gratidão a todas vocês que estão participando, né? Me ajudando aí nas combinações. E, olha, já saiu essa primeira combinação. Em vez do branco, gente, eu resolvi usar o cru, tá? Cru, caramelo, abacaxi e aqui é o nosso verde floresta. Olha que lindo que vai ficar essa combinação com essa florzinha aqui. Então, essa florzinha, gente, que é a florcida, que segunda-feira, solto o passo a passo dela pra vocês, ela é maior, ó. Ela, o quadradinho dela fica com 13 centímetros. 3 centímetros a mais do que a flor catavento. Então, aí, você já vai ter, de largura, 26 centímetros, usando a união, se eu unisse, né, já com ela. Se eu não unisse igual, como eu não vou unir, né, eu vou unir já na cor que eu vou começar, eu vou ter um tamanho ainda maior do que 26. Vou ter 26 mais 4 centímetros, vai dar 30 centímetros, gente, já a união aqui. Então, olha que tamanho, né? Aí, se eu sei que vai dar 30 centímetros aqui, mais 20 de um lado e 20 do outro, olha pra você ver, duas, sendo duas florzinhas, né? Então, 30 mais 20, 50, mais 20, 70 centímetros. Então, o meu tapete vai ficar, bem dizer, com 70 centímetros, utilizando isso aqui, ó. 20, né, é 13, 13, 26. 26 mais 4, que é esse que eu contei aqui, né, essa parte aqui da emenda. Então, 26 dá 30, 30 centímetros aqui. 30 mais 20, 50, mais 20, 70 centímetros com 2. Então, eu vou trazer isso pra vocês em breve, tá? Vai ser aqui a nossa, já a nossa próxima produção. Então, eu espero que vocês tenham compreendido aqui como vocês fazem, né? Você pode estar fazendo aí pra conseguir a passadeira no tamanho que vocês quiserem. E se preparem, porque o jogo que eu vou trazer pra vocês do tapeticida, tá? Que vai ser esse modelo, porém, com esse square aqui diferente, o squarecida, tá? Eu vou trazer o kit banheiro pra vocês de três peças, que vai ser um tapetinho. Como aqui, gente, eu trabalho peças econômicas, esses tapetes de três square, que fica com 70 centímetros, eu vendo ele a 40 reais, tá? E esse daqui, eu com dois, eu vendo a 35. Então, prestem atenção, esse aqui, com três square, ele ficou pesando 398 gramas, com três square, tá? E 72 centímetros, como eu disse, né? E esse menor aqui, com dois square, ele ficou com 60 centímetros e 334 gramas. Deu 64 gramas de diferença e eu cobro 5 reais de diferença, de um pro outro. Esse eu cobro 35 e aquele ali, eu cobro 40, porque ele é maior, tá? Então, o nosso kit banheiro vai ser o quê? Vai ser só nesse tamanho, tá, gente? Então, se vocês quiserem fazer kit cozinha, vocês podem fazer os tapetinhos com três square, que vai dar 70 centímetros, né? E pode estar fazendo a passadeira no tamanho que vocês quiserem, seguindo a dica aqui da Jude, como fazer, né? Pra estar fazendo aí a contagem dos square, pra chegar no tamanho que vocês querem. Se vocês tiverem dúvida, deixa aqui no comentário, que eu vou ter um prazer imenso de estar tirando a dúvida de vocês, com relação a tamanhos, medidas, tá bom? E, o que que acontece, né? Aqui só, esse trabalho, bem dizer, tá pronto. Só falta colocar a pérola aqui no outro, eu já coloquei esse aqui, ainda não coloquei a pérola. E o que que acontece? Eu já até me perdi aqui, né? Já até me perdi aqui, né, gente? O que que acontece nesse trabalho aqui? Eu vou trazer, então, pra vocês o passo a passo, com essa florzinha, nesse modelo. Porém, eu vou trazer dois tapetes, vai ser um tapete, o kit banheiro vai ser um tapete desse tamanho, de 60 centímetros. A tampa do vaso também do mesmo tamanho, então, os dois tapetinhos vão ser iguais, porém, uma vai ser pra pé de pia. E o outro eu vou fazer pra pé de vaso, tá? Ó, pé de vaso. Vou fazer pra tampa do vaso, nesse tamanho aqui de 60 centímetros, tá? E vou tá fazendo a parte do encaixe de vaso nesse modelo pra vocês, tá? Eu não sei se aí tem saída, né, pra vocês, esse encaixe de vaso. Mas aqui, sim, as clientes gostam e tô devendo, porque tem muito tempo que eu não faço. Então, esse kit vai ter a parte do encaixe de vaso, tá? Pra vocês poderem fazer e ficar lindo, maravilhoso aí. E prepare que eu vou trazer tudo aqui, os passo a passo, pra vocês. E agora, vou mandar beijinho pra quem deixou aqui comentário. E o beijo de hoje vai pra Só Por Causa de Você, que é de Contagem, Minas Gerais. Qual o seu nome, amiga? Só Por Causa de Você, porque tá lá só assim, tá, gente? A nossa amiga Jaque Artes em Crochê, que é de São Paulo. A nossa amiga Antônia, que é de Belém do Pará. A nossa amiga Edna Souza, que é de Aparecida, Goiânia. Nossa amiga Ja Silva, que tá sempre aqui comigo, que é de São Salvador, Tocantins. A Renata Campos, que é de Palmas, também no Tocantins. A Vera Ferreira, que é de Cachoeira Paulista. A Fátima Maria, que é de Ribeirão Preto, São Paulo. A Clarice, que é de Canoas, Rio Grande do Sul. A Clécia, que é de Belo Horizonte, Minas Gerais. E a Maria Alice, que ela é de Santo Estevão, Santo Estevão, Bahia. Tem muito mais gente pra me dar aqui beijinhos, mas vai pro próximo vídeo. Então, fica aí ligadinho. Se ainda não é inscrito, se inscreva. Ativa o sininho de notificação em todos, pra tudo que eu postar aqui, vou chegar em primeira mão pra vocês, tá bom? E fiquem aí com essa lindeza maravilhosa, esse kit lindo, né? Nos tons de rosa, espero que vocês tenham gostado. Fiquem à vontade pra tirar um print bem bacana, se vocês quiserem aqui, ó. E já postar. Deixa eu arrumar pra vocês tirarem print. Olha que lindeza, gente, ó. Bora tirar um print dessa lindeza, mas lá no Instagram, eu vou deixar várias fotos dele lá no Instagram, tá bom? Fiquem à vontade para divulgar esse lindo trabalho. E o passo a passo, né? Semana que vem tá aqui no canal. Então, fica ligadinho. Beijo grande a todas, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!